Meninas do Minster Girl, eu tô aqui pra agradecer imensamente a honra de poder ser representante de vocês esse ano, a nova Minster Girl 2017. Eu gostaria de agradecer a toda a moderação, ao Caim, de todas as meninas que me apoiaram e estiveram comigo nessa caminhada. Eu também quero deixar um grande beijo pra Kimberly, pro Neto Lucon, pros jurados, e principalmente pras meninas que participaram esse ano. Ser uma Miss, ser a Misty Girl 2017, ela vai muito além de você mostrar um corpo, um rosto, de você ser um símbolo visual. Ser a nova Misty Girl também é a oportunidade de trazer a visibilidade pra gente, de mostrar que juntas nós podemos mais, juntas somos mais fortes. E quero também, junto com vocês, poder compartilhar histórias, poder mostrar que sim, podemos estudar, podemos trabalhar, e que as ruas estão ficando pequenas pra gente. Como eu ouvi uma das meninas, no caso, dizer no grupo, né, a gente precisa de união. Em 2017, ele tem que ser um momento onde a gente vai trazer uma maior visibilidade pra gente. Chega de meninas nos caixões, chega de transfobia, chega de uma querer prejudicar a outra. Nós precisamos, nesse momento, trazer uma visibilidade, trazer uma visão positiva da sociedade pra gente. Eu levo uma palavra nesse reinado, que eu digo que é a nossa forma de buscar a vitória. Vamos nos especializar, meninas. Vamos buscar o melhor pra gente. Vamos mostrar por onde a gente pode fazer. Quero deixar um grande beijo pra Verônica, que deixou um reinado maravilhoso em 2016. E dizer que em 2018, eu quero vocês se candidatando e trazendo uma visibilidade positiva pra gente. Eu quero deixar um grande beijo da Missy Girl 2017, Angélica Garcina. Eu quero deixar um grande beijo da minha vida. Eu quero deixar um grande beijo da minha vida.